E, Sr. Presidente, se me permite, eu hoje trouxe um bolo e esse bolo é para si. Muito obrigado. O que não quer dizer que os outros vereadores e vereadoras também não possam usufruir dele. Eu trouxe um e fio-lo especialmente para si. Tem um unicórnio e tudo. Sr. Presidente, não, não, pedi que eu tenha o feito, não tive tempo de facto. Queria-lhe oferecer este bolo e queria-lhe oferecer uma prenda. Faz hoje um ano, na verdade faz amanhã um ano, que tem uma proposta nossa na sua gaveta. Está lá. E, de acordo com as regras da Câmara e com a lei, em cada três reuniões, uma proposta de um vereador ou de um grupo municipal tem de ser agendada. Sr. Presidente, não foram uma reunião, não foram duas, não foram três. Foram 55 reuniões que o Sr. Presidente não agendou a nossa proposta, que lhe pedimos para agendar-se a 30 de março de 2022. Por isso hoje estamos a 20 e nós e por isso trouxemos-lhe este bolo, porque dentro dessa sua gaveta muito grande, onde põe as propostas da oposição, está lá uma proposta nossa. E não é única, Sr. Presidente. Estão lá outras seis. Por isso. Não, não, pelo contrário. Eu quero celebrar consigo este momento. O que estava de oferecer aos outros vereadores e vereadoras, se calhar tirava lá de dentro. É sobre zonas de emissões reduzidas. Tenho a certeza que não se importa. Mas nós quinto a minha parte.